Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês, eu vou tratar de um assunto um pouco delicado, um pouco polêmico que é Brasileirão e Pro Evolution Soccer. Será que teremos no PES 2020 já o Brasileirão 100% licenciado com todos os seus jogadores presentes? Bom pessoal, é claro que não é confirmado, mas tem alguns indícios que demonstram que sim, quem sabe se não for 100% talvez seja 95% ou algo do tipo, então fica ligado que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba a informação. Não se esqueça de deixar o seu like já no começo do vídeo também e se você é novo já se inscreve aqui abaixo porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo, de FIFA 20 e PES 2020, tudo até o seu lançamento. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games. Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço, acessa lá, primeiro link na descrição. Bom, é claro que como sempre, todas as fontes vão estar aqui na descrição, que eu estou pegando essa informação no site TudoWeBrasil, o blog do Thiago e ele também vai estar aqui na descrição caso eu realmente queira dar uma seguida lá, que lá sempre está saindo muitas informações sobre Pro Evolution Soccer, beleza? Bom pessoal, pra trazer esse vídeo teremos que resgatar algo um pouco antigo que saiu algumas semanas atrás, que eu até trouxe pra vocês, porém, eu não me interessei muito em pesquisar de onde saiu a fonte dessa empresa que é citada na própria publicação, porque quem não sabe o Ricardo Lima, que é gerente de marketing da equipe Alagoana CSA, ele publicou sim seu Twitter oficial, que sim, a equipe estaria presente e confirmada, tanto em PES quanto em FIFA. É claro que ele destacou que no PES estaria presente com todos os seus jogadores e no FIFA não, no FIFA só estaria presente a equipe mesmo, sem os seus jogadores licenciados. Porém, lá no final da citação, está escrito que ele agradece sim a License Solutions por mediar as negociações e estar sim confirmando a presença da equipe em ambos os jogos. Só que, bom, após fazer algumas pesquisas sobre essa License Solutions, pessoal, a License Solutions sim, ajudou demais a empresa para que a presença do clube fosse confirmada. E também já ajudou anteriormente, já no PES 2019, para que o Ceará e também a equipe do Paraná a ter seus clubes com seus uniformes e elencos também completos no PES 2019. Bom, eles mediaram as negociações de ambas as equipes no PES 2019 e sim, contribuiu pra caramba que todas essas equipes, o Ceará e também o Paraná, aparecessem 100% licenciados com todos os seus jogadores e uniformes. E vale se destacar também que com as DLCs, essas duas equipes também foram recebendo pequenas atualizações e pequenas fases. Então isso realmente é muito de se admirar, né? E sim, quem sabe a economia sim, possa ter essa carta na manga pra quem sabe, ao lado dessa empresa da License Solutions, possam sim ajudar pra que no PES 2020 todas as equipes venham licenciadas. Porque sim, pessoal, quem não sabe, após fazer algumas pesquisas, descobrimos que essa License Solutions é parceira de todas as equipes do Campeonato Brasileiro. É claro que o Paraná, que está sempre sendo licenciado, com algumas fases até, e será retirada do jogo, porque foi rebaixada, então não estará mais presente. Mas a License Solutions tem parceria com as 20 equipes do Campeonato Brasileiro, da Série B também e da Série C. Então isso poderia ajudar demais pra que a Guaname Sim pudesse trazer todos os jogadores licenciados. Porque eles estão sim nessa pequena parceria com essa License Solutions, que é uma empresa, uma entidade que realmente vai ajudar muito a franquia PES pra trazer, quem sabe, muitos jogadores licenciados. E é claro que só se estamos equipes não tão grandes assim, como é o caso do Ceará, o Paraná também, o CSA. Mas como é que vai ser com as equipes grandes do Brasileirão, Manoelba? Bom, é claro que essas equipes pequenas ajudam bem mais, porque são jogadores que realmente não tem tanta popularidade no mundo do futebol e realmente acham-se interessantes estar presentes no jogo PES, independentemente do valor. Mas equipe como o Grêmio, que atualmente está completamente genérica, com um ou outro jogador licenciado, também tem outras equipes grandes do Campeonato Brasileiro que não estão licenciadas, como é que acontecerá com eles? Bom, é claro que isso realmente vai variar muito, é claro que a License Solutions e essa parceria que a Konami tem com a CBF facilita demais, coisa que a EA Sports não tem, que mesmo a EA Sports tendo mais verba que a Konami, eles realmente não conseguem licenciar o Brasileirão ou realmente não querem, aí varia muito, mas a Konami tem essa parceria com a CBF que isso ajuda demais e também, quem sabe, essa possível parceria com a License Solutions. Isso realmente vai ajudar muito para que a Konami traga o maior número de jogadores possíveis. É claro que quando o jogador é bem mais popular, como é o caso dos jogadores do Grêmio, ele normalmente, às vezes, não fica tão satisfeito com os valores que foram oferecidos pela Konami, que será repassado a equipe, a equipe sim irá entregar esses valores para os jogadores também, então tem uns jogadores que não ficam tão satisfeitos assim, tem outros jogadores que realmente não querem aparecer no jogo, não querem ter sua imagem lá presente, eu não entendo o porquê disso, né pessoal, porque simplesmente não vai fazer nenhuma diferença para ele, ou até vai, né cara, porque vai frio dele e joga com ele lá no videogame, então isso seria bem legal, mas realmente tem jogadores que são estrelinhas, vamos dizer assim, que realmente não querem aparecer no jogo. Eu não estou citando a equipe do Grêmio em si, mas realmente tem muitos jogadores do Grêmio que não querem aparecer no jogo, então realmente a Konami opta por fazer a equipe ficar totalmente genérica do que incluir um ou dois jogadores licenciados, tanto que o caso do Pedro Jeromel, que ele não está presente na equipe do Grêmio, só na seleção brasileira, isso é um bom exemplo. Mas é claro que a License Solutions pode se mediar todas as negociações do Brasileirão, a maioria delas irá se facilitar bem mais para que os jogadores venham licenciados do Sim no PES 2020, pessoal, porque eles fizeram isso com essas equipes que eu sei para vocês, tanto que, mano, a equipe do Ceará, do Paraná se encontravam em um ótimo relacionamento com a Konami e isso ajudou pra caramba que essa equipe viesse licenciada com seus uniformes 100% licenciados e também para que a equipe recebesse, assim, pequenas atualizações no decorrer da temporada de PES 2019, nas pequenas atualizações e nas DLCs também. E é claro que o CSA também vai ser assim, o CSA não é uma equipe tão grande assim do futebol brasileiro, mas é bem legal vermos que a Konami sim está com essa pequena parceria com a License Solutions também está ajudando a Konami a trazer, sim, os seus jogadores e todas essas equipes licenciadas. Eles fizeram isso no ano passado com essas duas equipes e é claro que eu tenho certeza que a Konami sim possa sim deixar isso nas mãos de quem realmente entende que é a License Solutions e que, quem sabe, pode sim estar ajudando a Konami sim a licenciar jogadores por completo para o PES 2020. Sim, pessoal, tenho certeza disso porque eles têm essa parceria não só com todas as equipes da Série A também, mas caso a Konami ache interessante trazer as equipes da Série B que eu tenho certeza que não terá grande custo porque pertence à CBF, tem essa parceria com a CBF, então caso eles achem interessante, quem sabe, em alguma DLC do PES 2020 ou quem sabe no próprio lançamento possa sim estar chegando à Série B. Eu acho que eles vão fazer isso realmente por esse sentido porque daria bem mais trabalho porque teria, sim, que negociar com cada jogador também na Série B porque não tem o FIFA Pro, então caso realmente tivesse o FIFA Pro, tenho basicamente certeza que teria, assim, a Série B do Brasileirão, realmente eu acho que é por isso mesmo que eles não incluem porque daria um trabalho gigante porque já dá um trabalho para licenciar os jogadores da Série A, imagine, da Série B também, né galera? Então realmente eu acho que a License Solutions com essa parceria com a Konami possa sim facilitar muito mais para que o licenciamento dos jogadores venham, quem sabe, 100%, se não for 100%, o número próximo disso. Isso eu realmente tenho quase certeza que isso irá sim beneficiar a Konami muito, muito demais futuramente e essa parceria com a License Solutions sim só irá acrescentar ao jogo e também principalmente para o nosso campeonato. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, foi realmente para trazer essa informação para vocês, vocês podem sim fazer algumas pesquisas, podem dar uma olhada nas fontes que estão aqui na descrição para vocês realmente verem que eu estou falando a verdade que isso realmente pode beneficiar demais ao jogo porque isso é uma discussão que realmente, mano, vem há muitos anos, muitas pessoas realmente perderam a confiança na Konami em relação ao Campeonato Brasileiro porque nas últimas DLCs realmente não recebemos nenhum conteúdo de impacto sobre o jogo, mas realmente parece que no PES 2020 receberemos uma grande atenção, isso vocês podem confiar. Se não for em relação a faça, vocês podem ter certeza que muitos mais jogadores estarão licenciados e também todos os elencos brasileiros estarão sim 100% atualizados, isso eu cravo para vocês e vocês podem ter certeza que teremos sim. E é claro que cada ano, essa parceria aqui começou em 2017 que traria apenas 70, 80% de jogadores licenciados a cada ano, esse número está aumentando bem mais. Então quem sabe sim, algum dia, se não no PES 2020, talvez no PES 2021 ou através das próximas DLCs do próprio PES 2020, quem sabe sim possamos ter os 100% de jogadores brasileiros licenciados. Realmente acho que a Konami está evoluindo muito nesse sentido e que quem sabe sim que essas parcerias que eles estão firmando com o decorrer dos anos, isso pode beneficiar ainda mais o jogo e ajudar sim para que esse número de 100% de jogadores sejam alcançados. Então beleza, vou ficando por aqui, deixa o seu like também, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e falou!